Fala galera, aqui quem fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada acabou de ser liberado a atualização massiva da versão 16.40, então nesse vídeo eu vou comentar algumas novidades e vazamentos com vocês. Bom, só pra começar, né, eu quero avisar porque não teve vídeo ontem, é porque eu não tava me sentindo bem, tá? Então ontem, né, se você percebeu que não teve vídeo, que é uma raridade eu não trazer vídeo, aí um dia foi por conta desse motivo, tá? Mas enfim, né, hoje já trazendo então as primeiras novidades aqui dessa atualização massiva. Olhem só o que a Epic Games colocou ontem no Twitter a respeito dessa atualização, o que está chegando no jogo. Acerte todos os alvos com a arma exótica, a revólver de seis tiros preciso, novas edições temáticas de verão no modo criativo e conquiste a vitória na próxima Semana Selvagem a partir do dia 13 de maio. E por fim eles falam, como parte dessa atualização, vamos pôr a espingarda exótica abatida no cofre. Então na atualização de hoje, né, você não consegue mais encontrar essa arma exótica na partida, ela já foi removida, né, colocada no cofre, tá? E olhem só, manos, agora comentando alguns vazamentos. Pra começar, quero falar de um vazamento a respeito de um novo texto colocado nos arquivos para você desbloquear 1500 V-Bucks. A galera, né, ficou se perguntando como assim, né, desbloquear 1500 V-Bucks. E o leaker Farimonki, né, comentou logo em seguida que isso tem a ver com o especial de São Patrício. Ele comentou que o texto especial de São Patrício, né, foi modificado para desbloquear 1500 V-Bucks. Pra quem não sabe, o dia de São Patrício é comemorado em março, ou seja, já passou nesse ano, tá ligado? Então realmente não faz o menor sentido porque a Epic Games, né, modificou esse texto especial de São Patrício para desbloquear 1500 V-Bucks, e isso a gente não sabe ainda, mas quem sabe, né, muito em breve vai ter, né, algum tipo de recompensa gratuita envolvendo V-Bucks aí no jogo, tá ligado? 1500 V-Bucks. Bom, na minha opinião, isso é muita coisa boa pra ser verdade, tipo, 1500 V-Bucks de graça é quase impossível acontecer. Mas não sei, manos, isso foi colocado nos arquivos, né, pode ter sido um engano aí por parte da Epic Games. De qualquer forma, se mais coisas, né, forem reveladas em breve a respeito desse texto, né, misterioso do desbloqueio 1500 V-Bucks, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal, e eu espero, né, todo mundo espera que realmente seja aí 1500 V-Bucks de graça, de alguma forma, né, dentro do jogo pra gente poder coletar. E olhem só, manos, agora então, né, quero falar de todos os itens vazados, começando pelas skins. Uma skin lendária foi encontrada hoje nos arquivos, que é essa skin aí, manos, dá pra ver que é a versão feminina do ouro, né, que ontem à noite voltou na loja. Então, né, tá aí uma skin lendária, né, finalmente, fazia tempo já que não tinha uma skin lendária sendo vazada, então se você gostou dela, fique ligado, ela vai custar 2000 V-Bucks. Também foi encontrado a skin, né, da raridade da DC, que é o Beast Boy, né, ou como todo mundo conhece em português, o Mutano, que ele também, né, foi anunciado ontem pela Epic Games, dá pra ver que ele tem vários estilos que você vai poder utilizar. Uma skin épica hoje também foi encontrada nos arquivos, essa skin feminina chamada Lyra, que tem dois estilos, olhem só, estilos bem legais. Então, essa skin, obviamente, como é da raridade épica, vai custar aí 1500 V-Bucks e, aparentemente, ela vai fazer parte de um pacote, tá, ela não será vendida separadamente na loja e, pelo jeito, o pacote dela vai ser vendido, né, por dinheiro real, assim que tiver mais informações, né, concretas aí do lançamento do pacote, é claro, eu comento aqui no canal. Também foi encontrado duas skins aí da raridade rara, essa skin masculina aí chamada The Wook, que eu não sei como é que se fala, mas enfim, né, dá pra ver aí na tela, e essa skin feminina chamada Etera, que olhem só, uma das skins que eu, sinceramente, achei muito bonita. Então, se você gostou de alguma dessas duas skins, né, cada uma, claro, vai custar 1200 V-Bucks. E, por fim, então, as skins da raridade em comum, olhem só, essa skin feminina chamada Rainbow Racer, que é a corredora, né, que já tem no jogo, só que essa aqui é uma versão dela arco-íris, né, com mais cores aí no traje. Então, se você curtiu, vai custar 800 V-Bucks, e também essa skin masculina chamada Marios, né, dá pra ver que tem dois estilos diferentes. Eu, sinceramente, gostei bastante dessa skin, né, para ser somente uma skin comum, tá ligado? Então, tá aí, mano, todas as skins que hoje foram vazadas aí na atualização. E, é claro, né, como algumas skins foram vazadas, as mochilas delas foram encontradas também. Olhem só, essa mochila época chamada Agente Jones, que é uma pedra aí da cabeça do Agente Jones, achei uma mochila bem legal. Essa mochila rara ali do lado, chamada Pack Bone, também foi encontrado a mochila Couch Titan, que no caso, né, é a mochila aí do Mutano, então se você curte o Mutano, vai ser a mochila do conjunto. E também, né, foi encontrado aí essa mochila que dá pra ver na tela, que se chama Crystal Spirit, que provavelmente é da skin feminina rara que eu mostrei antes aí para vocês. E pra quem curte picareta, hoje, várias picaretas foram vazadas. Olhem só a picareta do Mutano, chamada Beast Bat, né, que é um taco ali, um bastão, achei bem legal. Essa picareta rara, chamada Crystalline Battle Wend, também foi encontrado essa outra picareta rara, chamada Fish Kebob, acho que é assim que se fala. Essa picareta épica, chamada Slaterus Steff, né, que é tipo uma cobra ali com três cabeças, achei uma picareta bem legal. E por fim, então, né, a última picareta vazada, essa aí da raridade em comum, chamada Drive Shaft. E quem curte envelopamento, né, pode ficar feliz que hoje alguns envelopamentos foram vazados também. Esse aí da raridade em comum, chamado Mirror Descente, que eu achei bem legalzinho. Esse outro em comum, chamado Lost Reaches. E o outro envelopamento vazado, esse aí raro, né, chamado Planetary, acho que é assim que se fala, que enfim, né, como dá pra ver, o envelopamento, né, que pelo jeito é bem diferenciado. E olhem só, manos, agora falando das Asas Deltas. Foi encontrado essa Asa Delta em comum, chamada Flare Fair, que vai ser lançada na loja normalmente, mas também foi encontrado esse guarda-chuva, né, da raridade comum, chamado Skeps, que aparentemente vai ser uma recompensa gratuita de um modo por tempo limitado, que vai chegar muito em breve no jogo, tá? Então, se você curtiu esse guarda-chuva, né, fique esperto, vai ser uma recompensa gratuita através de um modo, se tiver alguma informação, né, do modo, se ele já for liberado, né, assim que os servidores caem online, é claro, eu vou comentar aqui no canal de qualquer forma, claro, como se trata de uma recompensa gratuita, uma informação, né, bem legal. E por fim, então, né, falando das danças e gestos, hoje muitos gestos foram encontrados, um deles, aí é do gesto do Mutano, né, o gesto embutido, chamado Go Ape, e também foi encontrado muitos gestos chamados High Five, dois deles da raridade rara, como dá pra ver, e outro da raridade em comum. Eu não sei se tem diferença, tipo, da raridade em comum tem um nome diferente, né, se chama Join Squad, eu não sei se realmente vai ser diferente o gesto, mas dá pra ver que na imagem são exatamente iguais, né, de qualquer forma, eu tenho que mostrar o vazamento para vocês, e os dois últimos gestos encontrados, né, são da raridade em comum, um chamado Leave Squad e outro Tea Time, como dá pra ver aí na tela, ok? Então tá aí, mano, todos os itens que hoje, né, foram encontrados nos arquivos, como eu disse, pelo jeito vai ter uma recompensa gratuita, né, que é o guarda-chuva que eu acabei de mostrar, então assim que o modo, né, por tempo limitado envolvendo aí a recompensa for liberado no jogo, eu vou comentar com vocês por aqui. E pra finalizar, então, né, falando um vazamento do modo criativo, então se você curte bastante esse modo, olhem só, hoje foi encontrado esses dois novos dispositivos, um chamado Clapboard e outro FinchZone, né, que vão chegar aí no modo criativo, eu não faço a menor ideia no que esses dispositivos vão fazer, né, mas enfim, se você curte esse modo, fique ligado, você vai poder utilizar essas duas novidades aí muito em breve, né, possivelmente logo que os servidores ficarem online já. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou das skins dos itens vazados nessa atualização massiva, se você gostou, né, de alguma skin já vai preparando os e-bucks na conta, possivelmente a maior parte delas vai ser lançada na loja ao longo das próximas semanas. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e também, né, já saber algumas novidades e vazamentos da atualização, né, massiva 16.40 que acabou de ser lançada e no Fortnite. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!